e a pedido aí galera dos inscritos aí do meu canal eles comentaram bastante aqui esse inversor que tá aí no canal tá e eles querem porque assim eu não fiz o passo a passo desse da montagem desse inversor apenas é montei e joguei lá no canal né e tem muita gente aí aqui que não tá entendendo a ligação é alguma coisa assim desse tipo e o pessoal tão querendo ver como foi a montagem como é que funciona como são ligados componentes e tudo mais então que foi que eu fiz desmontei o inversor né tá aqui ó só carcaça eu desmontei eu tirei todos os componentes aqui então tá aqui eu tirei aqui a parte de potência aqui ó separei também desmontei na verdade tá isso aqui a parte de potência e aqui é a plaquinha osciladora é a placa x bom então aqui eu tô fazendo aqui esse esse vídeo é um vídeo aula e eu espero que vocês entendam aí galera e esse vídeo aqui eu vou mostrar aqui para o pessoal e algumas coisas que não foi dito coisas que eu não falei nos vídeos anteriores né talvez eu não tenha mostrado né até isso para vocês então pessoal isso aqui é um trafozinho de fonte até a dx certo todo mundo aí já sabe todo mundo é doutor nisso você sabe que isso aqui é um trafo transformador de fonte a dx aqui não é um bicho de sete cabeças porém tem um segredo aqui que muita gente não tá falando para vocês aí talvez você tenha montado aí o seu inversor e não tá funcionando aí corretamente porque talvez seja por conta disso um detalhe que eu vou explicar para vocês e como eu desmontei ali do gabinete zinho e aqui ó é isso aqui é uma plaquinha perfurada né uma plaquinha de finolite aqui eu tenho quatro diodos ultrafete tá pessoal galera para fazer a para fazer a ponte aqui retificadora tem que ser diodo ultrafete não adianta botar diodo não adianta você me perguntar e qualquer diodo serve não não serve tá você tem que prestar bem atenção no vídeo para depois você não ficar fazendo aí uma pontificadora com diodos é inadequado então você tem que prestar atenção no vídeo se você a ficar é adiantando vídeo você não vai entender nada meu amigo infelizmente tenho que falar eu tenho que ser sincero com você tá fica adiando adiando aí o vídeo não adiando você não vai aprender tá bom então você tem que prestar bem atenção no vídeo para depois ficar aí falando a montanha não deu certo e eu tenho que ser bem sincero essa é a verdade então olha só e aqui é o diodo peraí antes de explicar gente eu não sei tá eu não sei se esse vídeo eu vou ter que gravar um dois três quatro etapas eu não sei tá eu não sei porque é um vídeo aula e isso pode se estender e no meio do vídeo também pode sim acontecer o que pode acontecer que aconteça imprevisto é 100% de certeza 100% de certeza não é de hoje que eu faço esses projetos e aparece é alguma coisinha no meio do caminho que vai me atrapalhar vou ter que entendeu então é isso aí e vamos lá então aqui pessoal seguinte já falei que é de outro ultrafete certo e vamos entender como foi que eu fiz isso aqui galera vamos entender esse negócio aqui já já a gente chega na parte de potência tá já já a gente chega lá uma folha limpa e pronto voltando aqui voltando aqui o nosso esquema galera isso aqui é o diodo ultrafete pessoal quais são os diodos que eu tenho que fazer minha pontificadora aqui você vai comprar ou você vai reciclar tá eu não sei aí qual é o componente que tem isso aqui cara você vai ter que abrir aí o o negócio que você encontrou é o equipamento e vai verificar se tem diodo e pega uma aquelas placas de tv de tubo olha se tem diodo o que for de diodo cara passa o olho aí e veja se é o ultrafete eu uso murr 460 sei lá se é esqueci aqui tem que olhar murr cadê a micratura aqui é isso aí murr 460 tá isso aqui ele é nem lembro mais cara mas parece se não me engano ele é de 6 ampere tá é só olhar no data cheetah aí vai ficar show de bola e isso aqui que vocês estão vendo aqui ó gente esquece o transformador tá vou falar daqui a pouco isso aqui ó e isso aqui é isso aqui é só tá diferente aqui porque tá numa plaquinha mas aí esquece a placa cara você vai montar assim você vai montar você vai ser monta um modo aranha e aí você faz o teste esse joga para a placa entendeu aqui ó todos com a faixa virado tudo para o mesmo lado tudo para o mesmo sentido aí ó aqui ele junta aqui ó vai ficar assim ó todos os diodos tá ultrafete então fica aqui ó tá vendo faz desse jeito aqui que vai funcionar e todos com a faixa para lá tudo para lá tudo para lá tá bom o que que acontece aqui você precisa colocar um capacitor eletrolítico de 400 volts onde é que eu encontro isso você encontra aqui ó nessas lâmpadas fluorescente cara não é difícil encontrar isso aqui não beleza não é difícil isso aqui não é um bicho aí de sete cabeças não aqui não tá porque eu tirei olha ele aqui tá bom eu tirei então ele é aqui ó de 400 volts por ele é ó quatro pontos esse é o meu tá eu não sei o seu eu tô falando do meu aqui 4.7 uf por 400 volts é isso aí aí você pega o capacitor ó vamos logo fazer aqui a saída de tensão da ponta retificadora pronto aqui a saída aqui é a saída negativa aqui é a saída positiva certo do lado aqui tem a faixa positiva então aqui no caminho ó vamos ligar o capacitor aqui ó aqui tá o capacitor tá bom capacitorzinha de 400 volts 400 volts 4.7 uf aqui é o lado positivo do capacitor e aqui o lado negativo do capacitor o capacitorzinho tem uma faixinha né uma faixinha branca aí todo mundo já sabe disso então faixinha branca é o negativo então aqui você já pode ligar uma lâmpada aqui você já pode ligar um liquidificador aqui você pode ligar uma 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 e a fuga da memória agora você pode ver que uma série de coisa galera menos ventilador é você liga a lâmpada incandescente lâmpada fluorescente você liga é uma batedeira uma máquina de bater bolo você liga um liquidificador você liga um e é poxa fugiu da mente agora cara é uma serra mármore serra mármore você liga dependendo também dos mosfetes você vai usar aí tá se a mármore é uma furadeira também tá pronto já montamos isso aqui não é isso agora vem a parte do transformador cara o transformador transformador deixa eu fazer o desenho dele aqui tá que é o desenho transformador transformador tem dois pinos de um lado aqui tem seis pinos três quatro cinco seis pinos tem seis pinos e tem o CT tape tá e aqui eu tô usando o transformador na versão para 220 para 220 tá e você pode usar na forma de centro para 127 também só você muda aqui ó então eu alterei foi que eu fiz aqui para ter mais potência eu fiz essa alteração aqui tá eu peguei um pino aqui da saída peguei um pino da saída e liguei aqui ó eu peguei esse pino e vim com ele para cá eu liguei aqui ó eu liguei aqui ó ó tá ligado aqui ó eu peguei e esse pino daqui que é esse pino aqui ó primeiro pino e liguei e no primeiro pino bom então fiz esse chameamento aqui ó tá eu peguei o segundo pino aqui e liguei ele aqui ó e puxei ele para cá e e ele tá aqui liguei aqui ó tá vendo e liguei aqui e entre esses dois diodo aqui tá depois aí vem agora a parte aqui que é o segredo que é o pulo do gato do transformador certo porque as pessoas estão montando esse investidor tá dando errado porque existe um segredo aqui separei aqui algumas coisas para mostrar aí para os amigos ver aí ó tem duas placas aqui ó separei duas placas observe pessoal pega a tua plaquinha e verifica aí junto comigo tá deixa eu tirar esse troço daqui só tá atrapalhando observe na tua placa aí cara ó esse aqui o seu transformador ele tem que ter o CT tape tá não adianta você não adianta você vir falar ah o meu transformador não tem aí o CT tape ah então esquece tá joga fora isso aí cara você vai perder tempo com isso olha o trafo por baixo na placa o seu transformador ele tem que ter esses dois pinos aqui ó jampeado tá pega a tua placa e verifica isso aí esse é o segredo esse é o pulo do gato tá vendo ou seja esses dois pinos estão jampeados esses dois pinos estão jampeados é tradução esses dois pinos torna-se apenas um único pino ok observe que esses outros dois aqui ó então ele tá separado tá bom e aqui é os os dois pinos que aqui nada mais é do que a saída do trafo tá bom esse é o pulo do gato aí então é aqui nesse jampeamento aqui que vai entrar a parte de oscilação lá do do mosfet tá olha só essa outra placa aqui que eu separei também para mostrar aí para vocês a diferença ó trafo com CT tape os dois pinos aqui e ó nenhum é jampeado nenhum é jampeado esse aqui serve para fazer inversor serve para fazer aqueles mini inversor serve para fazer um monte de coisa tá porém você vai ter que é usar sua criatividade tá porém eu não testei fazer esse inversor com trafo sem a aquela o jampeamentozinho lá na placa você tem que aí você vai ter cara que quebrar a cabeça tá então é isso aí ó esse dois pinos aqui ó eles estão jampeados ó minha câmera aqui é uma porcaria não me ajuda então fica assim mesmo então é só tá jampeado eu já mostrei para vocês na placa tá não adianta eu mostrar aqui não e nos dois pinos que tem o jampeamento aqui do trafo é a entrada observe que já tem dois fios aqui ó tá é lá naquele pino que eu te falei lá o jampeamento lá na placa é aqui que vai entrar a placa a parte onde entra a parte de oscilação aí dos mosfet ok bom então eu acho que aqui já tá falado pra vocês e se fosse na versão aqui de 127 volts cara se fosse para 127 volts você pegar esse pino aqui esse fio você ligar aqui no meio aqui ó no meio se bem que aqui é só apenas nada mais é do que uma junção aí um encontro dos fios tá aqui ó para 127 é aqui só pegar esse fio e joga para cá tá bom então vamos lá já falei sobre isso aqui né a parte de retificação então aqui a saída essa saída aqui de tensão é aqui ó eu já mostrei para vocês aí eu já fiz a ligação vocês viram vai perder o foco aqui então aqui ó nesse dois pino aqui que é o jampeamento aqui ó onde vai entrar a oscilação do mosfet né aqui você liga lá no drain certo porque o mosfet ele tem gate, drain e source aqui ó gate, drain e source tá então aqui ó se liga no drain aqui no drain do outro mosfet beleza e aqui galera ó a parte de potência aqui a parte de potência ok eu desmontei como eu falei aí galera eu desmontei para mostrar para vocês como foi que eu fiz a a engenhoca aqui do gate para o drain, para o source vai ligar aqui um resistorzinho de 10k tá e source liguei no source do outro porque aqui é a entrada negativa da bateria e o dissipadorzinho de calor aqui ó tem espaço para você colocar mais 2 mosfet para cada lado então vai ficar com 6 mosfet aí na parte de potência só você usar a sua criatividade então aqui já sou desse fio aqui ó no source ele vem para cá ó bom aqui você essa placa em osciladora você não vai entender como é que tá feito aqui o esquema tá bem provável bem provável bem provável de você não entender porque como tá montado assim cara para você entender meio complicado voltando aqui galera olha só eu peguei essa plaquinha aqui modo aranha que eu já tinha montado estava guardado aqui tá então aqui ó deixa eu pegar essa placa se vocês olharem para essa placa aqui vai dar um nó na mente de vocês vocês não vão entender a ligação daqui a pouco vai ter um monte de gente perguntando ah mas você não mostrou como montar a plaquinha calma gente peraí eu vou deixar abaixo desse vídeo um link que eu monto essa placa tá bom então veja só olha só isso aqui cara que eu vou mostrar para vocês essa placa aqui essa placa x osciladora é isso aqui ó é isso aqui a única coisa que você vai fazer se você for leigo você não monta direto numa placa perfurada você não monta tá primeiro você monta assim aí você pega daqui você joga para uma placa de fenolite para uma plaquinha perfurada ok fechou ah esses capacitors aqui essa plaquinha aqui ela não está na configuração para você colocar um trafozinho de ferrite aqui foi para trafo de ferro e quais são os capacitores que eu tenho que usar para trafo de ferrite cara é esse capacitor aqui ó é esse capacitor olha deixa eu ver se mostra aqui alguma numeração não não mostra queria até que mostrasse cara mas não está mostrando né também a câmera aqui é ótima tá boa boa de jogar no lixo essa câmera minha desfoca toda hora isso aqui atrapalha muito muito deixa a gente muito estressado até demais é realmente não mostra não aqui acho que eu vou passar o dia todo e não vai focar nada aqui cara é mostra não mesmo aí hein infelizmente que benção essa câmera minha é não sei o que fazer aqui para mostrar para vocês mas esse capacitor é um capacitor aí de polieste tá esse capacitor é isso aqui ó 2A 4 7 2 J é essa numeração aqui que você vai ver no corpo do capacitor esse capacitorzinho ele tem essas plaquinhas de fonte ATX aí cara ele tem essas plaquinhas de fonte ATX tá bom procura aí dá uma olhada aí vasculha que você encontra então tá aí ó então aqui aqui entra o positivo negativo da bateria aqui é o negativo aqui tá desse ponto aqui é a saída é a saída tá olha observe é a saída que vai aqui pro gate do mosfet e ainda daqui você liga um fiozinho aqui você puxa um fio que vai lá para o CT tape do trafo ok e aqui aqui você liga um fio puxa um fiozinho que vai aqui ó pro source do mosfet no caso aqui já tá ligado então isso aqui pessoal essa placa essa placa é essa placa aqui todas essas ligações aqui eu joguei na placa só isso que você vai ter que fazer mais nada entendeu então espero que vocês tenham entendido aí essa ligação aqui tá então vamos lá vou começar a colocar aqui na plaquinha vou montar tudo novamente né como antes tava ó vou ter que ir isso aqui vai dar um trabalho pra montar tudo de novo preste atenção pra não quebrar nenhum fio o disjuntor é opcional você coloca se você quiser tá é só engatar esse fio aqui o disjuntor logo né então aqui vocês observem já coloquei aqui a parte de potência tá já fixei aqui a plaquinha esse fio vermelho aqui é que vai por o o CT tape aqui do nosso trafo tá que aquela ligação ali esse fio aqui nada mais é isso aqui ó essa ligação aqui tá ó esse aqui vai pro CT tape que é essa ligação aqui e esse fio azul esse de cima ou de baixo é essa ligação aqui ó é essa aqui tá e esse fio aqui ó essas ligações aqui é exatamente isso aqui ó e vai pro negativo da bateria tá então tá aqui ó vai lá pro negativo da bateria aqui e vai pro positivo da bateria ok fechou aí né então essa é a ligaçãozinha você vai pegar essa configuração aqui e joga pra uma plaquinha é isso aqui então agora o que é que eu vou fazer aqui galera vou pegar o nosso transformador e a nossa plaquinha aqui vou colar eles aqui ah o coolie o coolie aqui ó o ventiladorzinho você liga na entrada que vem da bateria no positivo e negativo da bateria certo não tem segredo também não isso aqui então vou ligar aqui ó vou colocar uma cola instantânea pra fixar o transformadorzinho pronto ó então tá aqui agora o que eu vou fazer é só pegar esses fios azuis aqui ó de cima e de baixo e ligar no gate dos mosfets tá tá aqui ó se fosse essa plaquinha aqui seria o fio amarelo né de cada extremidade ligado lá no no gate dos mosfets tá então vou pegar esse aqui ó eu vou ligar aqui puxar de baixo e ligar no gate desse então aqui da placa oscilador já liguei pro gate no mosfet que é os fios azuis agora vou ligar do dreno aqui ó pro transformador certo então aqui ó ligo aqui aqui ó assim aqui pro dreno desse outro mosfet aqui ó e fica assim tá agora vou pegar aqui ligar aqui pro certetepe então tá aí então tá aí vou pegar da placa aqui ó da parte de oscilação ó vou ligar aqui na tomadinha né que é de saída saída de tensão então então olha aqui ó acho que vocês conseguem ver aí né daqui da placa aqui ó do diodo dos diodos aqui estão ligados nessa tomadinha saída aquela ligação essa ligação aqui cara essa daqui ó a saída né aqui a saída ó essa saída aqui é a que vem pra cá ó pra tomadinha tá vou só ligar aqui o cooling aqui ó na entrada positiva da bateria então tá aqui pessoal já tá montado ó de jantô ó vou ligar ele agora aqui tá minha bateria de moto uma bateria que não presta e aqui liguei uma lâmpada aqui ó essa lâmpada é de 40 watts tá a lâmpada alógina ela é consome muita energia também então vamos ligar aqui ó desligar aqui eu vou conectar aqui porém não tem garrinho de jacaré mas mas funciona vamos ver aqui ó então tá aí ó tá vendo aqui ó aí ó aí ó brilho total aí da lâmpada tá então aqui se você colocar a bateria boa bateria de 60 ampere cara você vai ligar aí você vai ligar aí uma furadeira você vai ligar aí é um liquidificador tranquilo entendeu tranquila se você ligar em um liquidificador aí tranquilo tranquilo então isso aqui pessoal espero que vocês estão aí gostado espero que vocês tenham entendido aí tá aqui ó posso colocar uma outra lâmpada deixa eu trocar essa lâmpada aqui troquei aqui de lâmpada coloquei uma lâmpada de LED então tá aí ó lâmpada de LED no brilho total tá aqui você carrega um aparelho celular um tablet tá só ligar aí que vai funcionar ó tá suave aqui então aqui o que você tem que fazer coloca mais mais mosfets que aqui cabe cada lado desse aqui mais dois mosfets então você coloca porque eles vão aquecer aqui só tem um dois pra você ligar carga pesada coisa que consome bastante né equipamento pesado coloca aí três mosfets pra cada braço pra que venha funcionar aí corretamente tá bom ó com lâmpada de LED eles não aquecem não o mosfet entendeu não aquece mas pra evitar aí um aquecimento elevado coloca mais mosfets pra você ligar essas lâmpadas aqui pra ficar ligado lá por muito tempo pra você ligar cargas aí mais pesada tá olha ó ó botei essa lâmpada aqui ó novamente tá vendo porque aqui não tem outra coisa o liquidificador não tá aqui tá ocupado então não tem como fazer o teste mas isso aí Mas vocês viram aí que ficou Show de bola aí, tá Aqui, ó Atumada Saída de tensão E é isso aí, galera Mostrei pra vocês aí a modificação De fazer no transformador, tá Não é qualquer trafo, galera Que você vai fazer sem vez só Não é qualquer trafo, tá Preste atenção Se você fizer com qualquer transformador aí Você vai ter problemas, tá Então eu espero que vocês tenham entendido aí, galera Ó, que eu ligue Desligue aqui na chavinha, tá Bateria Bateria pequena não são adequadas Não recomendo Porque aqui, ó É só 6 ampere Então isso aqui não é nada Coloca a bateria em 60 ampere, tá Coloca a bateria maior Bateria de carro Então é isso aí Aí eu ligo Aqui Você vem no disjuntor e você aqui, ó Desliga, tá Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Esse vídeo aqui foi só pra responder aí Alguns inscritos que estavam aí Me cobrando, né Queria que eu mostrasse aqui Como foi que eu montei Então a montagem é essa aí, galera Não tem segredo não, tá Essa plaquinha de oscilação aqui Né Olhando aqui Você vai Não vai entender Mas essa daqui, ó Tá Essa daqui Pra fazer a plaquinha de oscilação, galera Pra tráfico de ferrite Você precisa de um capacitor Desse aqui, ó De poliéster Porém Esse aqui ele é o 2A 1, 0, 2J Esse não serve, tá Tem que ser Ali no lugar do 1 Tem que ser o 4 No lugar do 0 Tem que ser o 7, né E o 2 é o 2 Então vai ficar 2A 4, 7, 2J Tá Se você encontrar Um desses aí 2A 4, 7, 2J Você vai Conseguir montar Sua plaquinha Aí Pra você ligar As lâmpadas Da sua casa, tá Então é isso aí, pessoal Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Eu pensei Que eu ia gravar Em duas, três ou quatro etapas Esse vídeo Mas Deu pra levar, tá Então tá aqui Se aproximando aqui Dos 31 Um minuto Já faz meia hora aqui Eu tô mostrando pra vocês Aqui o projetozinho E é isso aí, tá Valeu E até o próximo vídeo Ah, outra coisa, galera Que eu ia esquecendo A montagem Dessa placa aqui, ó A montagem Dessa plaquinha Na Na versão Pra tráfico de ferrite Eu vou deixar aqui O vídeo anterior Na descrição Desse vídeo Pra você conferir Ver como é que faz Lá a montagem Tá bom E Essa plaquinha aqui, ó Eu tô usando aqui Quatro resistores Os da lateral O da lateral aqui, ó É de 680 ohms E os do meio É de 4.7K Ok? Eu não tinha falado isso, né Mas É isso aí, ó Aqui, ó Aqui é de 680 ohms Nas laterais Os do meio São de 4.7K No caso Dessa plaquinha aqui, tá Então é isso aí Valeu E até o próximo vídeo Obrigado.